Você quer ter a chance de conseguir as roupas da salamandra e do leão de graça? Então vem comigo que eu vou te ensinar! O Admin postou hoje um código que dá direito a esses dois kits. Mas pra ganhar, você precisa ser muito rápido. Então siga o Admin no Instagram e clique no sininho de notificação pra saber quando ele publicou um story. Com o código em mãos, clique na cruz das gemas e role para o lado até o espaço de inserir código. Neste campo, você vai escrever tudo em letra maiúscula. Quando terminar, clique no botão de ativar. Se você for o primeiro, você vai ganhar tantas roupinhas da salamandra quanto as roupinhas do leão. Agora, se aparecer a mensagem de máximo de resgate atingido, significa que pegaram antes de você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me siga para mais conteúdos assim. Boa sorte!